Música Problemas com acessibilidade no Gama continua atormentando a vida dos moradores, principalmente das pessoas com deficiência. O sagrado direito de ir e vir dos cidadãos continua sendo desrespeitados na cidade do Gama, no Distrito Federal. Em 11 de abril de 2015, a Defensoria Pública do Distrito Federal, o Ministério Público e a Administração Regional do Gama assinaram um termo de ajustamento de conduta. O documento exige que o comércio, empresas e prédios públicos da cidade readequarem seus espaços para acessibilidade de pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. Só que nada disso foi feito e o TAC não vem sendo respeitado. Pessoas com deficiência há muito tempo vêm reportando à nossa redação relatos e reclamações da falta de acessibilidade. Na cidade, obras foram feitas pelo governo sem se preocupar nem um pouco com a questão de acessibilidade. Na manhã deste sábado, nós fomos lá conferir. É com vocês, Rael! Estamos aqui com as pessoas com deficiência que estão reclamando aqui dessa obra do governo de Brasília e vou falar aqui com o Maurício. Maurício, fala um pouquinho aí dessa dificuldade. Está terrível, né Maurício? Está ruim. A gente já fizemos uma denúncia anteriormente e a gente está voltando novamente a essas obras. A gente percebe que não teve nenhuma iniciativa do que o governo tinha prometido em fazer as correções, as correções da acessibilidade. A gente está imaginando aqui que o governo vai esperar acabar com a obra para depois quebrar ela novamente para colocar acessibilidade. Então, isso é péssimo. Isso aí a gente não pode aceitar porque é verba pública, é dinheiro do povo e não pode brincar com isso. Então, a gente volta novamente e verificamos que não foi melhorado em nada. Aqui também tem a questão desses postes que carros estão batendo aí, que não tiraram ainda esses postes aqui do meio. A gente está reclamando também sobre a questão do alcance da obra, porque ela de seis quadras só está alcançando três quadras. A gente quer uma resposta do governo se essas outras quadras vão ser contempladas. E a questão dos estacionamentos, esse projeto tem que ser revisto, porque os empresários estão reclamando da diminuição dos estacionamentos por causa da obra. Então, vão perder cliente, vão fechar loja e aí vai ter desemprego. E eu quero saber qual vai ser a solução que esse governo vai fazer. Pessoal, dá uma olhadinha aqui só na rodinha da cadeira do Maurício. Está dentro do buraco. Está preso. Está preso. Então, e não só ele. Pode dar uma olhada aqui, ó. Aqui nesse piso aqui, a pessoa tão pode atolar o pé aqui e até torcer como as pessoas com deficiência aqui. Se a pessoa normal tem dificuldade, imagina eles. Rui, fala um pouquinho aqui para o portal da sua dificuldade quando você está transitando aqui pelo esse comércio. Isso é horrível, né? A gente está aqui debatendo, conversando, conversa com as autoridades. E eles sorrirem, falando que vai ter uma solução. E cadê essa solução? E outra coisa, caiu o idoso. O idoso passando por aqui caiu. Quem vai assumir? Rafa, atleta paralímpico. Tem que ser atleta para estar aqui? Com certeza. Você tira aí pelo tipo, digamos que vem uma mulher de salto alto e quer passar nesse lugar aqui, a estação do seu carro vai descer. Ela vai ter dificuldade para passar. Agora imagina a gente cadeira de rodas. A gente vai passar aqui, vai com o juiz de quebrar a cadeira, vai com o juiz de cair. Aí eu te pergunto, será se o órgão de competência que fez esse lugar aqui, ele vai arcar com o superjuízo? Tipo, por exemplo, se eu cair, bater a cara no chão e quebrar meu dedo, se eu quebrar meu dedo, o órgão vai pagar o tratamento? Detalhe. Se minha cadeira de rodas quebrar, o órgão vai pagar o conserto da minha cadeira? Então essa fica a minha pergunta e fica aí. Minha indignação referente a essa obra aí. Obrigado, Rafa. Maurício, eu acho que paga sim. O defensor público falou que se tiver algum problema aqui, não é? Exatamente. As pessoas têm que registrar isso na defesoria pública com qualquer prejuízo que ele tiver sobre essa obra. Então, se você se machucou, doceu o pé, você não consegue entrar no estabelecimento, numa calçada, você tem que fazer o registro na defesoria pública. Essa orientação é boa e só assim o governo vai tomar alguma providência em relação a isso. Rui, tem que ser um artista para estar aqui nesse começo, né? Põe artista nisso, além de ser atleta, artista e maravilhista também, né? E aí, como eu estou falando, a gente vai primeiro se prejudicar para depois o governo tomar uma providência, porque é difícil, né? A gente está cansado de babobrar, tem que ter solução. É isso aí, pessoal. O comércio está aqui, as pessoas com deficiência estão aqui, cadeirantes, a dificuldade está terrível. E, Maurício? O que a gente quer dizer é o seguinte, a gente não é contra essa obra, a gente é contra o projeto da obra. A obra é necessária, eu não sou contra esse projeto, ou melhor, a obra, mas o projeto é equivocado em vários aspectos. Então, é nesse sentido que a gente está reivindicando. Sabemos que a limitação é da própria administração, essa obra aqui não é da administração, essa obra aqui é da nova capa, e essa obra vem de cima para baixo. E aqui, já que a gestão local aqui não tem poder de modificar esse projeto, nós da sociedade civil estamos aqui pressionando a gestão para ela mudar sim, tem que mudar de uma maneira ou de outra. Não pode ficar dessa maneira. O que parece que sem a obra e sem a engenharia estava mais fácil a mobilidade? Ah, com certeza. Eu acredito que o material usado nessa obra, ele não é um material usado em acessibilidade. Não deve ser usado em acessibilidade, porque tem muito buraco, não tem como a gente se locomover. Se encontra, a gente olha e não anda. É isso aí, a diminação da gente é essa. Ele está vendo que o material utilizado é um material errado. Não é esse material, é um material adequado. Muito obrigado, Israel, para o portal Gama Cidadão. Obrigado.